João, recebemos aqui em nossos estudos o presidente da Liga Pionense de Futebol, o Juliano, o Gil aqui, para falar sobre a quinta e última rodada da fase de classificação que aconteceu nesse último final de semana. Boa tarde, Gil, seja bem-vindo. Boa tarde aos ouvintes da rádio, João, Paulo. Então, uma rodada eletrizante, né, Paulo? Ontem, que fechou a fase classificatória, a quinta rodada, e partindo para as quartas de final. Então, uma rodada que ficou definindo dois jogos só para definir como é que ficaria a classificação, sendo que uma equipe já tinha sido praticamente eliminada, o Norte. O Norte ainda não havia vencido nenhuma, né? Nenhuma. Como eu falei no último programa, é um time novo na cidade que está começando. Até conversei com o Ilso, que é o responsável pelo treinador da equipe. E ele falou, não, a gente está muito satisfeito, por mais que a gente não tenha pontuado na competição, e não tenha tido nenhuma vitória, mas, assim, foi um começo muito bacana. Pessoal todo mundo de fora de Piuí, né? E, assim, a gente ficou muito feliz da participação deles, porque foi um time que não deu nenhum problema para a gente, né? Por mais que está perdendo. Vale até, eu quero ressaltar que foi um fair play, né? Ressalta o espírito esportivo. Justamente, é, da equipe do Norte. Mas, enfim, nós tivemos abrindo a rodada um 4x4, né? Unidos da fé com o Liverpool, né? O Liverpool jogaço. Jogaço. Acabou ficando, não classificou na chave A. E depois o Cerrado colocou aí 10x1 em cima do próprio Norte, sendo a maior goleada da competição, né? E no domingo, Bela Vista 0 e Tottenham 2, né? O Tottenham cravando aí a classificação no Grupo A. Depois Roma 1 e Lyon 2, né? O Lyon chegando junto ao Cerrado aí na segunda colocação do Grupo A. E para fechar a rodada, um 2x2 entre Aston Villa e Villa Grinim. Um jogo também muito movimentado, com muitas chances desperdiçadas pela equipe do Villa Grinim. A gente vê, a gente espera que sim, que uma última rodada que vai decidir os classificados, sejam os jogos mais truncados, os jogos mais difíceis, assim. E ressaltar aí essas goleadas, né? São resultados elásticos aí, que mexeu bastante, então, com a classificação. Como que ficou tanto o Grupo A quanto o Grupo B? É, ficou em... o Grupo A fechou com o Cerrado na primeira colocação com 13 pontos. O Lyon também logo atrás com 13. Mas com uma vitória amena. O saldo de gol do Lyon foi abaixo do Cerrado. Tá? O Tottenham em terceiro com 10. O Villa Grinim em quarto com 10 também, perdendo um pouco no saldo de gols. E o Liverpool, o Tomec, acabou fazendo 8 pontos, mas ficou de fora, né? E no Grupo B, a pontuação mais baixa do pessoal do Grupo B, né? Dos times do Grupo B, o Nidos da Fé com 8 pontos. O Roma com 3. O Aston Villa com 3 também. E o Bela Vista acabou classificando com apenas 1 ponto, né? Infelizmente, ou felizmente, o chaveamento foi esse, né? É um sorteio aleatório, mas acabou sendo... Ficou o Grupo da Morte, o Grupo A, né? É o Grupo A da Morte e o B dos Desesperados, né? Que eu coloquei assim, entendeu? E os confrontos, que vão começar já as quartas de final no sábado, agora dia 20, né? No Chico Alves, às 14 horas, Cerrado versus Bela Vista. E às 16 horas, Roma e Tottenham. E no domingo, dia 21, no estádio ali, Barcelos. Unidos da Fé e Vila Grinim, às 8 horas. E Lyon e Aston Villa, às 10 horas. Certo. Então, aí são clubes de grupos diferentes agora. É, justamente. Se encontrando aí. Os melhores, né? O Grupo A contra o Grupo B. O primeiro com o quarto, o segundo com o terceiro e vice-versa. E vice-versa. Isso. Ô Gil, e com esse tanto de gol aí na última rodada, deve ter mexido também na tabela aí dos artilheiros do campeonato, né? É, mais ou menos, viu? Porque é o seguinte, porque o Carlos Daniel continua na ponta com 7 gols. Tá voando, menino. Justamente. O João Flávio, do Liverpool, com 8, com 6, só que ele não vai conseguir mais, porque o time dele foi desclassificado, né? Seguido do Juninho, de Cabreços, né? O Thayer Elias Júnior, com 6. E depois vem o Henrique Chocolate, do Cerrado, com 4 gols. O Josinei, com 4, do Unidos da Fé. E o Marcley, com 4, também, do Unidos da Fé. O ataque ligeirinho aí, do Unidos da Fé. E depois vem uma galera aí, com 3 gols. Mas a disputa também está acirrada pela artilharia. Pela artilharia, com certeza. Ô Gil, e quais são as suas expectativas aí com essas cortes finais, chegando agora, nem a fase final já da Taça Piu? Sempre excelentes jogos, né? A expectativa é justamente essa. Os times agora se entrosando mais, após 5 jogos. A tendência... Ontem a gente teve o Aston Villa e o Villagrinin 2x2. O time do Villagrinin tocando muito bem a bola. Fazendo essa bola circular ali na área. Erraram muito os gols. Eu acho que o Villagrinin acabou tendo até mais chances que o Aston Villa. De vencer a partida. Mas, assim, o bom futebol apresentado pela equipe, a evolução, né, Paulo? Porque, assim, 5 jogos. 5 jogos valendo os 3 pontos. Isso acaba melhorando o entrosamento da equipe. Os jogadores se conhecendo mais. O Villagrinin que tem jogadores de fora, né? Tem jogadores de São Roque, tem jogadores vindo de Formiga. Mas, assim, a gente espera muito essa questão da excelência dos times justamente pela questão do entrosamento. Do entrosamento. E esses times que possuem jogadores de fora acabam comprometendo muito treinamento, né, Gil? Eles vão acabar se entrosando, treinando ali. É, jogando. Se encontrando na hora do jogo mesmo. É, justamente. Porque, assim, o time, ele acaba... O jogador, ele acaba conhecendo ele. Esse jogador, ele corre de tal forma. Ele prefere receber a bola desse jeito, né? Então, isso aí é o entrosamento. É o dia a dia, né? Como eles estão só jogando, mas teve 5 jogos aí pra se conhecer. Eu acho que nessa última rodada ficou justamente claro o quanto que eles performaram durante essas 5 rodadas. E os times tendem agora, nessa fase final, na próxima rodada, que são as quartas de final, terem jogos mais... De uma certa forma, os times mais comprometidos entre eles. Justamente porque o entrosamento tá melhor, né? Tá melhor, com certeza. O Gil, mais algum destaque? Não, acho que é isso mesmo. Acho que é convidar todos, né? Todos os desportistas piuiense aí pra comparecer ao Chico Alves e ao Eli Barcellos, mas que serão jogos aí emocionantes aí. Pra quem gosta do bom futebol, fica aí o convite. Claro, lembrando, dois jogos no sábado no estádio Chico Alves, no Atlético. Cerrado e Bela Vista. Cerrado e Bela Vista. Roma e Tottenham. Roma e Tottenham. E no domingo, três jogos no Eli Barcellos. Dois jogos. Ah, dois jogos, perdão. Dois jogos. Unidos da Fé Vila, Grinim e Lyon e Aston Villa. Então tá aí, tá feito o convite, pessoal. Você que gosta, né, de esporte, gosta de acompanhar um bom futebol, prestigia aqui o nosso futebol local. É isso aí. Gil, muito obrigado então pela sua participação e a gente volta na semana que vem com os resultados aí das quartas de final. Eu que agradeço. Grande abraço. Um abração. Um abraço.